Olá, pessoal! Começa agora mais um EscritaCast, o seu podcast de dicas para escritores com Carlos Rocha e Newton Nitro! E aí, pessoal? Beleza? Estamos aqui de volta, né? Isso, no nosso segundo EscritaCast, né? Estou super animadão! Chegamos ao segundo episódio! Yes! Aê! Vamos ver quantos mais vamos conseguir! Exatamente! E mesmo assim, começando, mesmo ainda com poucos ouvintes, a gente já teve bastante bons, grandes feedbacks, né? Legais! E o que o pessoal chegou a comentar com você do primeiro episódio? Sim, sim! Eu tive algumas pessoas que comentaram. Nossos colegas, assim, escritores, né? O Mike, o Evani, comentou que gostou, que está na expectativa de ver o que vem por aí. O Marcelo Zaniolo também, que é escritor, comentou, nos prestigiou, até divulgou lá o nosso podcast. Achei bacana! Obrigado aí pelos comentários, gente! Mais outras pessoas também, mas... É, lá no... Com o tempo a gente vai comentando aí, conversando com vocês, a gente vai interagir, né? Isso! Manda sugestões de temas pra gente, a gente sempre gosta de sugestões de temas, perguntas, o que vocês querem saber, que tipo de tema que vocês querem que a gente trate aqui no nosso programa, né? A gente tá sempre com as portas abertas. Beleza! E vamos, né? Lembrando sempre que o mais importante pra você melhorar a sua escrita é ler muito, escrever muito e reescrever mais ainda. A importância da reescrita é algo que eu gosto de sempre de enfatizar, porque quando a gente reescreve é quando você vê o seu texto ficando legal. Você não concorda, Carlos? É verdade. Essa semana mesmo eu tava passando por isso. Eu tô fazendo uma revisão de reescrita num livro meu, que é um segundo, ah, sério, que eu não mexia com ele, já devia ter uns três anos. E aí, na hora que eu peguei, cara, é muito engraçado. É esquisito, né? É esquisito. É, esquisito. Você começa a mexer aqui, mexer ali, mas é isso mesmo. É até bom ficar um tempo descansando, que a gente esquece, né? Porque se você pega pra revisar um negócio que você escreveu semana passada, a sua mente é a mesma. Agora se passa um tempo maior, sei lá, uns meses, até uns anos, aí é outra coisa. Parece que é outra pessoa que escreveu, né? Com certeza. Inclusive é interessante que você lê e fala assim, eu escrevi isso, e você nem sabe mais o que é aquilo. Você começa a ler o seu livro que você escreveu como escritor, como leitor, porque você não lembra... Você lembrava, sim, aquele fio geral da história, mas quando você pega pra ler o livro de novo inteiro, você fala assim, nossa, quanto detalhe que tinha aqui que eu nem lembrava mais. É muito interessante. E essa é uma boa dica também, quando você terminar o seu livro, né? Tá escrevendo o livro. Terminou o livro? Ou então terminou a primeira... O primeiro rascunho, né? Que a gente chama de first draft. Terminou o primeiro rascunho do seu livro, ou de um conto, alguma coisa? Dá um tempo, bota ele na gaveta, mexe com outras coisas, deixa passar um dia ou até uma semana. E aí depois, quando você for começar a reescrita, aí você lê ele de novo e começa a reescrita, porque isso vai te ajudar você a ter novos olhos pro seu conto, pro seu livro, e aí você vai ver coisas interessantes, você vai ter ideias melhores pra determinadas áreas, pra determinadas mudanças de roteiro, você vai perceber se tá tendo coerência nos personagens, se eles estão mantendo o mesmo tipo de personalidade, ou se a personalidade de um passou pra outro, eu já vi isso acontecer, né? É verdade. E aí, mas você precisa dos olhos descansados, da mente descansada, pra poder ver essas coisas, né? É bem legal. Então, vamos pro nosso tema de hoje? Isso, vamos fazer o segue para o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje é como criar protagonistas. Por que que eu coloquei protagonista? O que que é um protagonista, Carlos? É o seu personagem principal, aquele que vai fazer as principais ações dentro da história. Exatamente, exatamente. É o que vai protagonizar a história. É sobre ele, o seu protagonista, é sobre quem é a história, né? Inclusive, o protagonista não é o narrador, tá? Não sempre pode ser o narrador e pode não ser o narrador. Você pode ter até um personagem que está narrando, que é um coadjuvante, que está narrando a história de um personagem que é o protagonista. No começo do filme Conan, por exemplo, aparece lá o Sabotai, eu acho que é Sabotai que é o nome dele, que é aquele mago oriental. Então, ele começa a narrar as histórias do Conan, que é o protagonista da história, né? Porque a gente vê a história dele, desde pequenininho, lá na Roda da Tortura, depois nas arenas, para ficar fera pra caramba, e depois para cortar a cabeça do Tulsa Doom. Dentro dessa linha aí, tem um exemplo que é muito interessante. Esse escritor, eu acho ele genial, o Kurt Vonnegut. Ele tem um livro, chama Galápagos, né? Que ele é muito estranho, assim, você começa a ler e você vê que é sobre um personagem o livro, mas o narrador dele é esquisito. Eu não vou contar aqui, porque é um spoiler. Mas você só vai entender várias coisas da história no final, quando o narrador se revela. Quem que é aquele narrador? Mas não fica claro, você começa a ler, você fica com a impressão que o narrador é o personagem, mas de vez em quando ele fala uns negócios esquisitos. Então, realmente, existe essa coisa do narrador, não é necessariamente o personagem, o protagonista. Exatamente, não é necessariamente o protagonista. O protagonista é sobre quem é a história. Sobre quem é a história. Então, quais são os elementos essenciais de um protagonista? A primeira coisa que eu acho que um protagonista tem que ter é um nome. Um nome bom, um nome forte. Lógico, gente, nós estamos aqui, o nosso podcast é um podcast de dicas para escritores, mas visando mais a turma que está começando, o escritor intermediário, o pessoal que está querendo virar profissional. Então, quando a gente faz as sugestões aqui, as dicas, é mais para uma ficção, mais que a gente chama de, bem entre parênteses, comercial, mais acessível, uma ficção mais popular. Como Game of Thrones, por exemplo, é uma ficção popular, eu considero a ficção popular, O Senhor dos Anéis e tudo. Ficções literárias, de experimentalismo literário, não é a... A gente pode falar aqui alguns episódios, mas não é a diretiva geral do nosso podcast. Então, quando eu falo que um protagonista tem que ter um nome bom, significa isso, né? Eu estou mirando literatura comercial, literatura de massa, assim, de blockbuster e tal. Porque nome é muito importante, né, para o protagonista. O que você acha? Sim, marca, né? Por exemplo, você vê que um nome, o nome, às vezes, você vai ter algum elemento no nome que tenha a ver com a natureza daquele personagem. Então, um nome que é memorável, todo mundo vai saber esse nome, é o Luke Skywalker. Quer dizer, a gente fala português, mas no nativo, né, o cara que é o andarilho dos céus e tal, já dá uma dica de que é um cara... Tem toda uma coisa de caminhada, espaço, né, no próprio nome dele, né? E assim, vários outros personagens, pode ser... Às vezes, vou dar um exemplo aqui de um cara que não é um protagonista. Na história do Harry Potter, o Alvo Dumbledore. Você vê que, às vezes, o nome, né, dele que foi escolhido, Alvo, lembra uma coisa de branco, do bem, uma força do bem. Então, às vezes, você vai observar que vários escritores, quando vai criar o nome do seu personagem, ou o protagonista, ou personagens importantes na história, não é escolher qualquer nome assim, ah, é Patrícia, é Godofredo e vai. Tem um pensamento sobre o nome e a inserção dele na história, né? Então, ter esse raciocínio é interessante. Tem várias técnicas pra você nomear um personagem, né? Tem escritores que começam a escrever, não sabem o nome do personagem, ou inventam o nome X. Tem uns que colocam até XXX, assim. E, durante a escrita, o nome vem, né? Tem outros que já criam o nome primeiro e vai tirando do nome, vai construindo o personagem a partir de um nome, né? E outros, você vai construindo o personagem desde a infância, né? Isso é uma técnica também, desde onde ele nasceu, a cultura de onde ele vem e tudo. E aí, você pensa no nome que já tá integrado numa cultura, ou numa família, ou todo no ambiente, né? Quando a gente trabalha com ficção científica e fantasia, os nomes têm essa preocupação, principalmente se o nome vai refletir uma determinada linguagem, uma determinada cultura, ou se tem algum significado simbólico dentro do cenário da história, né? O exemplo clássico é o Jon Snow, né? O João Neve. O Jon Snow, que o sobrenome Snow é o sobrenome dos bastardos do norte. Inclusive, o nome da família onde ele tá inserido, Stark, tem um lance, né? Stark é uma coisa assim... É rígido, resistente, durão, né? Durão, exatamente. Isso. Porque, pra resistir aquele inverno lá do norte, só um cara, assim, durão mesmo pra dar conta, né? E já, por exemplo, o sobrenome Lannister lembra dos Lancaster, da época da Guerra das Rosas, que é a base, né? Daquela Guerra dos Tronos. Foi tirada da história da Inglaterra, que é um período fantástico, e tem uma série de livros da Guerra das Rosas. Eu esqueci o nome do... War of Roses Novels. Tem uma sequência que tá na minha lista pra ler, porque eu adoro o autor, que é o Con Eagledan. Con Eagledan. Ah, esse cara é muito bom. Grande escritor de romances históricos. E esse já tá na minha lista pra ler, esse ano eu vou ler, que é uma trilogia, ou mais até, eu acho que ele já lançou mais de três livros. É. Na época que eu comprei, é uma trilogia da Guerra das Rosas, que é os Lancasters contra os... Ah, bum, bum. É os Lancasters contra os... E aí vocês escrevem aí nos comentários, contra quem, que eu esqueci o nome, gente. Pois é. Aí, então, tem isso, né? Você tem isso, você usa os nomes pra passar coisas do cenário, pra poder fazer prenunciação, que é o foreshadowing, né? Que é uma técnica muito boa dos... Pra escritor, que é que você coloca pistas do que vai acontecer na história, mas são pistas que entram no subconsciente do leitor e deixa ele com aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer. Então, o nome também serve como prenunciação, né? Então, se você tem um nome forte, um nome que evoca alguma coisa, Às vezes você tá fazendo pra fazer um herói épico, né? E você cria um nome forte pra ele. Ou você pode inverter, você pode criar um personagem que é tipo um mendigão, um loser, um perdedor e dá o nome dele, é o Arthur. E é o mendigão que come lixo lá na esquina e a história do Arthur, do rei Arthur, o rei do lixo. E aí você faz esse contraste também com o nome. um cara que é mestre de nome, eu não quero falar só de nome, mas um cara que é mestre de nomes, mestre dos nomes, é o Neil Gaiman. Pelo amor de Deus, pegue todos os livros do Neil Gaiman e analise os nomes dos personagens, você vai ficar besta o quanto que o cara pensa e o quanto significado concentrado está no nome. E o outro, o outro é até sacanagem de falar, porque é o meu gurumor de criação, é o tio Alan Moore. O Alan Moore, o Alan Moore é assim, é algo que você não pode estudar muito, que você começa a ficar meio doido da cabeça e você fala assim, não é possível uma pessoa ter um cérebro desse. Agora, o Alan Moore, eu estudei muito Watchmen, cada personagem dele, cada nome tem mil referências. Cada nome tem mil referências. O Dr. Manhattan, tem o projeto Manhattan, tem o Rorschach, até hoje eu não sei falar, tem o lance dele, que ele vê o mundo preto e branco, ele é um fascista total, o Rorschach é o absoluto fascista, é o Batman sem máscara total, é o fascista total, ele vê o mundo preto e branco, que nem as manchas de Rorschach, mesmo que as manchas fiquem complexas, elas continuam sendo preto e branco. É fantástico, é fantástico, nossa, não sei lá, o All, o Coruja e por aí vai. Então, primeiro o nome, o nome é importante, tem um nome importante, qual outra coisa importante o personagem tem que ter? Olha, se foi espremer para colocar a coisa mais importante na minha concepção, é que ele tem que ter um desejo, uma motivação e isso sem um motor de conflito na história. ele tem que desejar uma coisa que ele não tem ainda ou uma situação que não acontece ainda se ele está vivendo num mundo que é oprimido e a família dele e todo mundo foi oprimido então ele está lutando contra essa opressão isso é um conflito ele quer acabar com isso de alguma forma combater isso mesmo que se for uma história romance ele quer ou uma personagem feminina quer namorar o cara o bonitão e rico e tal o príncipe encantado então é uma coisa que ela não tem e ela vai buscar isso de alguma forma então acho que isso é o inclusive não só o cerne de um personagem protagonista como se funde com o cerne do que é uma história que é uma série de conflitos não precisa ser só um mas conflitos que se agrupam e que vão se desenrolando numa série de ações que é aí que vai compor a trama da história e isso é muito importante de estar na concepção inicial do seu personagem essa motivação esse desejo que vai gerar os conflitos não que todos os conflitos venham da motivação existem outras fontes de conflito também é uma coisa que eu sempre guardo na cabeça é a dica do do Anton Tchekhov de que todo personagem que está na sua história tem que querer alguma coisa nem que seja um copo d'água nem que seja um copo d'água quando a gente fala de motivação o pessoal fica achando que a motivação tem que ser algo muito complexo algo muito difícil de fazer nossa é muito difícil dar motivação para o meu personagem não, motivação é algo claro em outras em outras linhas de de estudo de narrativa a gente chama motivação de desejo existe uma diferença entre desejo e necessidade necessidade é o que que o seu protagonista precisa para se tornar completo ele não sabe o que ele precisa nenhum protagonista começa a história sabendo o que que ele precisa ele acha que ele não precisa de nada mas ele começa toda a história com vários desejos ou com um desejo claro muito forte para aquela para aquela parte da história mas o que ele precisa o que ele necessita né a necessidade dele necessidade para ele se completar para ele encontrar vamos dizer bem entre parênteses a paz né e aí se o arco for negativo ele não encontra se o arco for neutro ele continua com a necessidade e se o arco for positivo ele consegue a necessidade dele é a necessidade para o pessoal entender melhor é o que ele precisa aprender é o que o povo fala por exemplo um personagem vaidoso ele não sabe que ele é vaidoso ele acha que ele é normal e melhor do que todo mundo a necessidade dele é de aprender a humildade mas se você perguntar para o personagem para o protagonista no começo da história você tem que ser humilde ele vai falar que não eu sou humilde eu sou humilde mas todas as atitudes dele demonstram que ele é que ele é vaidoso orgulhoso ele é orgulhoso vaidoso mas se perguntar para ele ele fala não eu sou normal as pessoas é que são inferiores mesmo mas eu sou ele porque ele não sabe ele não a gente ele tem um ponto cego então uma coisa importante é que o seu protagonista tem um ponto cego isso é muito importante isso infelizmente já estou pulando para uma técnica mais avançada de escrita mas até pegando o gancho no que você está falando eu mencionei em relação ao desejo uma coisa que ele quer é interessante você identificar um desejo mais claro que você consegue expor isso para o leitor mas é muito comum que às vezes pode não ser a necessidade que você está mencionando ele tem um outro desejo que é inconsciente não é muito claro para ele e que isso gera um conflito interno então além de todo o conflito da história que tem para se resolver você às vezes tem um conflito interno do personagem porque ele quer às vezes duas coisas conflitantes exatamente esse desejo inconsciente dele é o desejo para saciar a necessidade a necessidade dele esse desejo inconsciente é o desejo de saciar a necessidade porque ele não está feliz ele não está completo tem algo faltando nele então ele tem essa vontade mas ele não sabe essa vontade inconsciente é que lança ele em uma série de confusões para ele aprender uma determinada lição só que ele não sabe que ele está aprendendo uma determinada lição ao longo da história ele começa a aprender a visualizar essa lição que ele está começando a aprender entendeu? então vamos vamos dar um exemplo para ficar mais claro tem um exemplo que eu pensei aqui não sei se ele é muito perfeito mas ele é do encerramento de um arco de uma personagem que ficou muito famosa recentemente a Rey dos filmes novos do Star Wars então quando quando termina a história uma coisa que ela não tinha e que ela não pensava muito sobre isso na verdade existiu o conflito de quem eu sou filha de onde eu vim mas ela não tinha um nome ela adota o nome da família que não é a dela mas adota o nome e aquela identidade parece que a completa é até a maneira que ele se escolhe ali para terminar a história exatamente ali é indicando que ela estava numa busca de identidade ela queria pertencer a uma família aí no final ela consegue ela ela vê a necessidade de pertencer a uma família mas infelizmente a Rey é uma uma protagonista que não tem um arco no meu ponto de vista muito bem feito tá assim sendo bem honesto mesmo vou pegar um protagonista sim não eu concordo eu peguei esse ponto do nome porque ele ilustra ela ilustra algo né exatamente a realização desse desejo interno de cumprir uma necessidade que no começo da história ela não sabia que tinha quer dizer ela não sabia que tinha essa necessidade de fazer parte de uma família a necessidade dela no começo era de sobrevivência primeiro né pelo que eu me lembro lá no Force Awakens sim sim era sobrevivência ela queria saber quem eram os pais dela mas ela ela tinha ela estava lá naquela luta dela de escavar e sobreviver e tudo quando ela começa a se envolver agora um personagem um personagem bem interessante pra gente ver essa questão da necessidade é o Walter White do Breaking Bad tá então quem não assistiu assista uma das melhores séries de televisão dos últimos 10 ou 20 anos de todos os tempos de todos os tempos né é uma obra pra mim não é porque pra mim a melhor série de todos os tempos chama The Wire que é uma série policial lá do início dos anos 2000 e é espetacular espetacular é da HBO também e aí eu recomendo só que é uma pegada mais realista mais lenta e tal mas a construção de personagem é uma coisa medonha e Breaking Bad pra mim é ali pau a pau ali ó pau a pau com The Wire mas Breaking Bad é sensacional então Breaking Bad como é que é o Breaking Bad Breaking Bad é um arco negativo de personagem então o personagem ele começa a história ele tem uma motivação né aí é bom que vai dar pra ilustrar bem esses elementos importantes de um protagonista ele tinha uma motivação qual que é a motivação? a motivação dele gerada pelo incidente é pelo evento incitador da história que é o câncer dele na hora que ele descobre que ele tem câncer e que ele tem uma vida bem fodida assim né é ganha mal pra caramba tem um filho com deficiência com é cerebral tem a esposa vira pra ele no dia que ele que ele descobre que tem câncer e fala que tá grávida né e aquela desgraça toda né então a primeira a primeira motivação dele é isso eu vou tô falando de motivação porque isso é algo que eu aprendi recentemente lendo o o Anatomy of a Story do John Truby que é o meu atual guru né do Writer's Studio eu tô estudando muito esse Anatomy of a Story eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso lá no canal e ele que me despertou pra esse lance de que a motivação antes eu achava que você tinha que ter uma motivação do protagonista e manter ela até o final e que isso é uma coisa boa aí ele fala que não que a motivação ela tem que ir mudando ela tem que ter uma linha ela tem que ter uma organicidade as motivações do seu personagem tem que fazer sentido ele não pode querer uma coisa querer outra querer outra e todo esse conjunto de motivações ser aquele aquela salada de frutas né ela tem que ter uma organicidade tem que ter um tema tem que ter um tema básico as motivações mas elas tem que mudar elas tem que mudar porque se elas não mudarem a história fica chata o seu protagonista querendo a mesma coisa a mesma coisa a história fica chata né tem alguns momentos na saga do Naruto quando chega lá nas partes finais da saga que aquela coisa dele querer ser rocage rocage aquela repetição ela me torrou um pouco o saco então você tem que fazer com que as motivações elas vão se mudando elas vão crescendo vão crescendo de urgência e de importância dentro da história elas tem que estar dentro de um tema mas elas tem que ir se modificando então olha só no Breaking Bad no começo só pra completar no começo o Walter White ele descobre que tem câncer isso gera uma motivação nele precisa de dinheiro precisa de ganhar muito dinheiro aí essa é a motivação dele então vou vou ver vou arrumar um jeito ele encontra com um ex amigo dele da época de que ele era pesquisador de uma empresa e tudo e que ele saiu que ele brigou alguma coisa esse ex amigo dele não sei se ganhou eu não sei se ganhou não acho que não ganhou o Nobel não mas patenteou uma coisa que ele fez também que ele tinha participado mas ele ficou de fora e ele e o cara ficou milionário amigo dele que é menos inteligente do que ele que sabe menos química do que ele ficou milionário e ele ficou de fora e ele agora tá precisando de grana e aí isso é antes dele ter a ideia de virar um traficante os escritores pra reforçar pra mudar e pra começar a corromper a motivação dele faz com que o Walter White com câncer cheio de dívida vá numa festa nesse amigo dele que ele considera um idiota e ele vai lá na mansão e vê toda a fortuna que o cara tem em cima do negócio que ele participou e o cara ainda passou a perna nele assim e ele ficou fora do esquema ou seja a motivação dele já ficou mais compida agora eu vou ganhar dinheiro a motivação dele mudou virou a seguinte agora eu vou ganhar dinheiro de qualquer jeito eu quero ganhar dinheiro de qualquer jeito e aí logo em seguida tem a cena onde ele tá com o aquele o cunhado dele né é o cunhado dele é irmão da da esposa não sim é irmão da esposa ah eu não lembro direito sei lá ele é irmão da esposa ele é irmão da esposa né que é o cara do do policial federal né policial polícia federal do não do departamento de drogas né do DEA do DEA então o cara do DEA tá lá com ele eles entram no laboratório de crystal metanfetamina e sem querer ele entra e vê lá um quarto cheio de dinheiro ele olha pro laboratório e fala assim nossa que laboratório mal feito cara eu faria um laboratório um milhão de vezes melhor do que esse nossa que coisa tosca e aí depois ele vê o dinheiro nossa esses caras com essa coisa tosca fazendo esse produto horrível ganha esse dinheirão ele já tava mordido na hora que ele vê aquilo aí a motivação dele muda ele fala assim vou ganhar dinheiro aí ele depois ele encontra com o ex-aluno dele que é um dos traficantes ele faz a proposta vou ganhar dinheiro pra sustentar a minha família e é porque eu vou morrer então eu tenho que deixar o dinheiro pra minha família então olha só a motivação dele é assim já começa a ficar ilegal mas é nobre ele fala assim olha vou mexer com isso um ano juntar uma grana e entregar aí depois ele começa a fazer o esquema começa a vender e aí tem as brigas com os traficantes ele vence os traficantes aquilo dá uma uau eu sou foda eu sou legal cara tô achando massa vou me meter bronca ele começa a se sentir mais homem e tal e ao mesmo tempo ele vai sentindo o gostinho do poder tipo o esquema do anel do senhor dos anéis que vai corrompendo o poder corrompe mas aí vem o lance qual que é a mágica porque a gente vê o escritor é como se fosse um mágico preste digitador ele que nem o Mr. M que revelava o truque né mas depois ele fazia um outro truque o escritor é assim o escritor profissional fodão ele é assim você sabe o que ele está fazendo né mas de repente você está pego na história e você fala assim nossa meu Deus o que é isso que está acontecendo por quê? porque o escritor tem o truque o truque é o inconsciente do personagem esse é que é o truque essa que é a diferença entre o escritor amador e o profissional o profissional os personagens têm inconsciente então você está criando o seu personagem você tem que sempre pensar o que está acontecendo no inconsciente do personagem e no caso do Walter White é muito simples ele tem uma necessidade a necessidade dele é de poder ele quer poder ele quer se sentir poderoso por quê? porque ele tem uma baixa autoestima ele se considera um bosta ele se considera um fracassado na vida né então ele tem essa falha e aí a necessidade dele é de superar isso ele precisa de poder ele quer poder ele ainda não sabe no começo da história ele não sabe ao longo da história ele começa a descobrir que ele sabe e aí como é um arco negativo e como tudo em história é assim pra ele conseguir o que ele quer ele tem que pagar um preço e o preço dele ali é muito claro é a alma dele é a humanidade dele quanto mais poder menos humanidade quanto mais humanidade menos poder e aí ao longo da série ao longo dos episódios essa briga entre humanidade e poder né humanidade é assim empatia né cuidar dos outros é gostar do 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 Jesse por exemplo e poder que é ser um um cara implacável e tudo essa briga entre esses dois lados elas acontecem nos episódios tem episódio que um lado vence tem episódio que o outro lado vence até chegar no final né até chegar no final e eles mantêm essa ambiguidade entre esse a necessidade dele de se tornar poderoso e essa essa outra necessidade dele de é é prover recurso pra família dele e ele também tem um conflito ele também tem um conflito ele não quer se aceitar como um homem mau é muito interessante isso porque ele rejeita a necessidade dele ele quer se transformar numa pessoa poderosa ele não se considera é só nos últimos na última temporada que ele já começa a se resignar de que ele realmente é uma pessoa é muito vilão muito maléfica e aí ai meu tô esticando um pouco demais mas aí é o seguinte eu lembro de uma cena que é clássica que mostra esse dilema do Walter White e aí lá vem spoiler quem não quiser é só abaixa o podcast e depois volta que é quando ele mata o Mike ele tá o Mike tá agonizando né e o Walter White fala assim ô Mike eu gosto de você desculpa desculpa o que eu fiz aí o Mike fala assim Walter cala a boca cara você é um bandido você é bandido cara e o Walter para assim parece que é uma das primeiras vezes que ele realmente vê se vê como um monstro né ele não aceita ele nunca aceita que ele é monstro ele sempre fala não eu tive que matar o cara porque bom pelo amor de Deus se não se não tinha jeito aí a minha família pra cadeia minha família é muito boa não sei o que aí eu tive que fazer isso ele vai sempre justificando vai chegando ao final ele começa a aceitar essa necessidade o inconsciente dele né é uma ótima ilustração dessa questão de conflito interno inclusive você mostrou vários conflitos internos né do personagem né isso conflito interno uma dica boa pra quem tá começando e quer criar um personagem com conflito interno é muito simples coloque o seu personagem com dois desejos opostos duas motivações opostas tá ele tem que tem duas motivações opostas né é o clássico dilema ele não pode ter o bolo e comer o bolo ao mesmo tempo ele tem que decidir ou ele come o bolo ou ele fica com o bolo lá paradinho bonitinho bonitinho lá na na geladeira né é então dê o seu personagem duas coisas que ele queira e que essas coisas sejam opostas uma oposta a outra né ele quer ser um bom pai ao mesmo tempo ele quer ganhar dinheiro traficando droga né por exemplo eu queria aproveitar o seu exemplo do Breaking Bad pra citar aqui uma passagem que eu achei muito interessante do Robert McKee naquele livro Story Story é porque tem tudo a ver o Breaking Bad é muito tenso pra quem já viu a série todo episódio é mega tenso é o cara fica ali até o último momento ele tem que tomar uma decisão mais extrema né e aí ele fala o seguinte antes disso até eu queria falar o seguinte porque em inglês personagem que a gente fala em português é character e character se a gente for fazer tradição literal é caráter mas a gente não usa a palavra caráter pra descrever pra falar personagem caráter é a pessoa qual é o caráter daquela pessoa tem um índole boa uma natureza a natureza da pessoa mas essa é a reflexão central quando você está criando o seu protagonista qual que é o caráter dele e aí ele fala o seguinte o verdadeiro caráter é revelado pelas escolhas que um ser humano faz quando está sob pressão quanto maior a pressão maior a revelação mais perto se chega a natureza essencial do personagem ou seja o que a gente está querendo falar sobre caráter na sua história vai ter que aparecer sob forma de ação são as escolhas que ele faz o que ele fala tem que mostrar em especial mostrar aquilo tem que acontecer isso é o que constrói o personagem a construção os bloquinhos se um personagem fosse lego bloquinho de construção cada ação dele que ele tem que tomar uma decisão em especial uma ação importante sob pressão vai demonstrando o caráter isso isso uma das coisas que eu falo para o pessoal que eu faço leitura crítica e consultoria narrativa é mostra mostra uma das coisas que eu faço é eu risco eu indico tira isso tira isso tira isso que normalmente são parágrafos que descrevem a personalidade do personagem não descreva a personalidade do seu personagem mostre uma das coisas interessantes que eu vejo com o escritor iniciante é que eles quando estão introduzindo o personagem depois a gente pode até fazer um episódio sobre como introduzir personagens que também é complicado complicado você tem que ter a manha mas quando eles vão introduzir um personagem eles fazem aquele parágrafo bloco de descrição física e de psicologia e de personalidade a Suzana era uma menina de um metro e meio cabelos ruivos é sempre ruivo cabelo ruivo olhos verdes e algumas sardas e ela era muito inteligente e fazia várias piadas com personagens de anime mas ninguém sabia que ela gostava de cortar os braços escondida porque ela se sentia muito feia comparada com as colegas de sala oi gente disse a fulana a personagem que acabou de ser introduzida quando você coloca isso numa história o que você faz com o leitor o leitor sai da história o leitor entra naquele modo o escritor está introduzindo um novo personagem e o personagem tem essa e essas características e aí você tira você tira a imersão a imersão é tudo 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 todo escritor tem que trabalhar imersão com seus leitores você tem que preservar isso isso é o que o leitor contemporâneo quer ele quer abrir um livro e ser transportado para um outro outra vida para uma outra forma de ver o mundo e tudo e vivenciar aquilo da maneira mais vamos dizer gregária possível mais encarnada possível então quando você introduz o personagem assim você tira o leitor do modo de imersão do modo 3D e ele volta para o modo 2D ele está assim estou lendo um livro escrito por um escritor ele sai da história então como é que faz isso então tio Nitro você faz isso dentro da história você faz isso por dentro não por fora inclusive a maioria dos escritores mega mesas eles estão estão nem aí para o visual dos personagens dele de como é que é o rosto e tal inclusive tem vários escritores que tem como filosofia de escrever menos possível para que o leitor participe mais da história e entre mais na história construindo os seus personagens da maneira que ele quiser então existe essa linha também tem esse estilo literário também sim porque o livro eu estava escutando um podcast essa semana de um cara falando sobre a diferença de rádio e TV que quando ele assistia um cara antigo assistia novela no rádio ele só escutava as vozes e todo o resto ele tinha que imaginar então ele imaginava personagens maravilhosos e coisas incríveis e tal você dava um espaço para quem está interagindo com aquela história toda história ela se faz entre o escritor e o leitor ou o ouvinte no caso do rádio desse caso então você tem um espaço na história o cinema a ficção visual o quadrinho ou o cinema muito está ali já está tudo desenhado é daquele jeito você não consegue imaginar nem um pouquinho nem mais para a direita nem para a esquerda não tem você não tem saída mas realmente a descrição eu vejo como uma coisa secundária isso e você tem que quando você trabalha a descrição é interessante você pensar em detalhes significativos um detalhe por exemplo que o celular do personagem tem um unicórnio pendurado um detalhezinho de algo que vai sair fora por exemplo eu já li a guerra dos tronos já três vezes os três livros os quatro livros cinco livros cinco livros e a Cersei por exemplo ela tem muita pouca descrição da Cersei se você ler só assim ela tem um perfil real ela tem um olhar duro e tal mas toda hora fala dos cabelos loiros dela inclusive quando ela sofre na mão daquela daquela crença dos fanáticos eles cortam os cabelos loiros da Cersei o que que é isso isso chama-se marca 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 isso é uma técnica principalmente quando você tem um livro com trocentos personagens cada personagem você escolhe um detalhe e aí você marca o personagem com aquele detalhe você não precisa escrever mais nada só aquele detalhezinho ou os olhos o rosto pálido a barriga grande o andar o Waddle aquele andar cambaleante cambaleante do Tyrion por exemplo você escolhe uma coisa e aí você vai lá e repete 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 quando você vê o personagem você de uma certa forma pegando um detalhe você consegue construir o personagem todo melhor do que se você pegar vários detalhes aí a pessoa não recorda mais do personagem porque em escrita menos é mais menos é mais em arte menos é mais então algumas coisas para dar para o seu personagem só para a gente porque eu fiz muita eu tegiversei demais lá no Breaking Bad então coisas para dar para um personagem dê um objetivo uma motivação dê um propósito dê a eles um medo medo é muito bom dar para o personagem o personagem tem que ter medo de alguma coisa principalmente os seus vilões nunca faça um vilão sem medo essa é a dica dos mestres nunca faça nenhum personagem sem medo a não ser que você queira fazer um esquema bem cerebral aí mas saiba que você está construindo um personagem que é complicado de lidar mas todo personagem tem que ter medo psicopata tem medo tem medo de ser pego pela polícia por exemplo né dê a eles uma falha né conte a eles uma história seu personagem tem que ter uma coisa que o John Truby do Anatomy of a Story chama de fantasma ghost ele diz que ele prefere o termo fantasma ao invés de histórico ou background porque fantasma é mais ativo ele é mais integrado para a sua história o seu o seu leitor não quer saber da vida toda do seu personagem de quando que ele nasceu o que ele fez quando ele era criança o que ele fez não ele quer saber do fantasma o que que no passado do personagem está assombrando o personagem na história o que que no passado do personagem vai fazer diferença na história né cortar gordura isso é muito importante por isso que a gente reescreve a gente reescreve para cortar gordura não é para ficar reescrevendo reescrevendo até morrer e ficar só com um livro não você tem que reescrever até ficar bom o suficiente toca e melhora a sua escrita no próximo conto mas a gente reescreve é para não perder tempo do leitor o leitor de hoje não tem muito tempo para ler o seu livro tá o meu marca da caveira eu levei 5 anos porque eu levei 3 anos reescrevendo ele 3 eu escrevi ele na verdade em 6 meses e fiquei quase 3 ou 4 anos reescrevendo reescrevendo mas era cortando a gordura ficou grandão quando eu crescer quando eu crescer eu quero ser igual a você quando eu crescer eu quero ser igual a você eu quero escrever um romance por ano não demorar tanto tempo hoje em dia eu aceito e lido bem com a reescrita mas eu tenho um certo limite eu não consigo fazer isso demais não eu acho até que se eu conseguisse mais tivesse mais força de vontade eu chegaria um nível de polimento e minhas obras finais ficariam melhor ainda mas é porque me falta um pouco disso ainda esse gás para refinar até o é porque na verdade eu não tinha isso mas com o projeto Legião e com o Marca a responsabilidade de entregar uma coisa boa me fez e também eu tive um prazo maior me fez primeiro começar a apreciar a reescrita e segundo realmente gostar da reescrita e usar a reescrita como processo de aprendizado também entendeu então a reescrita no meu caso no caso desse projeto a reescrita foi muito também uma tentativa um processo de aprendizado então as vezes eu pegava um capítulo eu reescrevia ele em primeira pessoa para ver como é que ele ficava depois eu voltava ele para terceira pessoa para ver se eu conseguia introduzir coisas novas que eu aprendi na primeira pessoa então esse foi o processo desse livro eu falo para todo mundo gente não tem regra escrita escrita tudo sem regra cada livro cada projeto tem uma coisa diferente por exemplo o Nana Neném que é o meu livro que noveleta que foi muito elogiada ganhou prêmio e tal ela saiu inteira numa semana inteira não entendi eu reescrevi ela mais três semanas e pronto 45 mil palavras ela saiu inteira mas ela estava cozinhando eu já tinha pensado nessa ideia de pegar a cuca e fazer um esquema meio Lovecraft com a cuca nos dias de hoje pegando o índio da Amazônia e tal eu tinha pensado nisso estava cozinhando mas quando eu sentei para escrever ela saiu inteirinha já o Marca foi mais complicado o Marca foi mais difícil entendeu eu cheguei a escrever três livros depois larguei esses livros escrevi eu comecei a escrever um livro do Legião que tinha um protagonista homem e aí começou a aparecer uma outra personagem uma coadjuvante que era uma guerreira do deserto ela era coadjuvante desse personagem que era um meio orc de repente quando eu cheguei no final do livro a minha esposa a minha leitora beta alfa, gama e tudo ela falou assim seu protagonista está errado essa personagem aqui que é protagonista e realmente ela era fantástica e ela que aí eu tirei ela do livro e reescrevi com ela como protagonista a Aisha ela começou como coadjuvante mas só que ela estava tão mais legal que estava no que você estava falando aí até tinha notado aqui como um exercício interessante dentro desse processo da criação do protagonista é você depois que definiu algumas coisas a gente já falou de algumas dessas definições é um exercício mesmo escreve um pouquinho sobre ele em primeira pessoa depois escreve em terceira pessoa depois escreve com terceira pessoa objetiva e ver o que você aprende com essas variações o que cada modo de escrita te diz ali que você vai tirar alguma coisa a mais para a construção do seu personagem perfeito perfeito do writers writers helping writers deixa eu ver se é isso mesmo tá aqui a gente faz isso é isso mesmo não é helping writers become authors isso mesmo exatamente esse pra mim é o melhor podcast para escritores infelizmente é inglês mas se você não sabe inglês entre em contato comigo com o tio Nitro que eu sou professor de inglês eu vou dar aula pra você você vai aprender boa então esse podcast esse podcast aí o writing excuse também é muito bom ah o writing excuse é o é o popstar é o top é assim nossa senhora é o Brandon Sanderson e tudo e tal mas o o podcast helping writers become authors esse podcast ele é de uma autora que eu sou super agradecido dela porque ela me ajudou demais 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 que é a Key M. Weyland inclusive ela escreve muito bem ela escreve steampunk aventura os romances dela de steampunk são sensacionais é Key M. Weyland helping writers become authors esse podcast dela é super famosão é bem ela tem ela lança um episódio toda semana e ela é sensacional e uma coisa que ela fala de uma das técnicas que ela usa e que eu aprendi com ela é de entrevistar o seu protagonista então você bole um personagem né abre uma folha branca uma página branca no word bota o nome dele e começa a fazer cria um diálogo e faça uma entrevista com esse personagem pergunte pra ele eu pergunto até o nome pergunto o nome de onde você é o que você gosta de fazer né o que que é mais importante pra você me fala uma coisa que você acha interessante e aí é lógico que a gente que é escritor começa o diálogo e aí às vezes o personagem te xinga ah eu não tô afim de falar não mas por quê aí você começa a entrar na viagem doida demais de escritor né que é esse é o lado bom de ser escritor que é a melhor forma de você se divertir sozinho né melhor forma de divertir sozinho é escrevendo hein Nilton uma boa pergunta pra fazer numa entrevista dessa é você perguntar pro personagem se ele já fez alguma coisa que se arrepende que ele sente remorso porque essa é a fonte de alimentação do que ele negócio que você falou antes do fantasma se ele fez uma coisa ruim que se arrepende fez uma merdaça lá no passado dele isso é o fantasma que vai voltar na história é uma pergunta interessante pra se fazer exatamente e aí o que eu faço também eu pergunto pro personagem o que ele acha do outro personagem que anda com ele por exemplo o que você acha do fulano quando eu estou escrevendo história de romance que eu adoro eu pergunto se o personagem é feminino o que um cara tem que te falar ou mostrar pra você pra você se apaixonar aí o próprio personagem já me dá a dica do que eu vou botar lá na história ele ah olha eu não gosto de cara que fica fazendo muita piada não eu gosto de cara mais sério assim mais calmo entendeu ah eu gosto de cara agitadão eu gosto de cara agitadão e eu pergunto pros homens também que tipo de mulher que você gosta ah eu gosto assim uma mulher mais sensual assim que pega e tal e que chega junto aí você já coloca lá na história já pensa ah esse personagem ele gosta desse tipo de coisa então eu eu indico essa técnica principalmente quando você não não tá entendendo muito bem um personagem quando o personagem tá meio nebuloso dentro da sua cabeça dentro da história ou quando o personagem tá muito sem graça assim sem personalidade você precisa de um personagem pra uma cena mas você tá meio sem ideia assim então abre uma página em branco faz uma entrevista e aí você vai descobrir mais coisas né você descobre muitas coisas interessantes né então dê a eles uma personalidade personagem tem que ter personalidade né você pode usar arquétipos de os arquétipos junguianos por exemplo você pode usar arquétipos do tarot você pode usar arquétipos mitológicos né você pode usar personagens que você curte né o coringa pra quem joga RPG tem arquétipos de RPG que são muito bons aquele aquela série vampiro mago lobisomem né isso tem lá uns arquétipos que são muito bem muito bem construídos interessantes isso e aí é o seguinte aí o segredo do arquétipo isso é uma coisa que eu tenho que falar porque eu faço muita leitura crítica então eu pego muita gente que tá nessa nessa transição entre amador e profissional né e aí eu vejo a diferença de quem já tá com a escrita mais madura né quando a gente começa principalmente quando você conhece arquétipo e joga muito RPG e tal é muito comum você criar aqueles personagens clichês aqueles arquétipos de sempre o anão ranzinza não sei o que né o o bárbaro que estoura o tempo todo o o paladino que é honrado e que enche o saco do ladrão que rouba sempre e tudo é legal só que arquétipo e clichê são pontos de partida pro escritor profissional ele usa os clichês os arquétipos de uma maneira muito diferente ele usa como ponto de partida porque você vai ter que construir um personagem e arquétipo não é personagem é clichê né é uma um for é uma receita royal né receita de bolo royal né de bolo valita né de aquela receita pronta então você tem que construir ai como é que a gente constrói como é que a gente constrói cara vai desde o começo eu vou desde o bebê eu vou desde o começo sabe é assim ah anão ranzinza ah é mas por que que ele é ranzinza vamos voltar lá atrás o que aconteceu com a vida desse cara entendeu porque é o seguinte vidas são infinitas clichês são limitados mas vidas o que que pode acontecer na vida de um anão vamos dizer a gente falando de fantasia na vida de um anão entra bem dentro da vida de um anão desde que ele começa e nasceu com os amigos dele com os irmãos é que nem um ser humano normal pode acontecer mil coisas um milhão de coisas e essas coisas vão mudando ele tá esse é o segredo o Drisset hoje virou um clichê porque ele é um personagem tão doido que todo mundo copia ele mas o Drisset quando o Salvatore fez que é a maior criação do Salvatore leia lá a trilogia a trilogia do elfo negro né que ele escreveu depois do da trilogia do vento gélido ele ele escreveu a origem do Drisset depois mas eu já li entrevistas dele né na internet falando que ele construiu o Drisset desde o começo quando ele foi escrever a trilogia do vento gélido ele já sabia que o Drisset tinha sofrido de ser um elfo de índole boa né crescendo numa sociedade absolutamente corrompida e do mal mesmo assim né medonha então ele já tinha isso na cabeça dele quando ele construiu quando ele criou o Drisset na trilogia do vento gélido né mas depois ele escreveu a trilogia do elfo negro e contou a história do Drisset desde assim eu acho que da adolescência ele começa na adolescência mais ou menos ele treinando com o Zac Nafem né que era o grande mestre dele a figura paterna dele e ficou sensacional ficou sensacional ninguém nunca tinha construído um personagem assim porque tem idiosincrasias tem detalhes tem individualidade então a dica é essa que eu passo é essa é essa sugestão né constrói desde o começo vê lá a vida do cara eu tinha tem uma coisa pra complementar a entrevista né é uma técnica que eu já usei algumas vezes eu nem sei de onde que eu tirei isso não sei se foi da minha cabeça mas você até falou uma coisa que me lembrou aí eu faço quando eu pego o meu elenco os personagens principais da história especialmente se vai ter um grupo alguma coisa assim de personagens que convivem eu faço uma matriz de opiniões onde eu coloco nas linhas cada nome de personagem depois repito nas colunas e cada um eu escrevo um parágrafo ou mais que isso às vezes falando o que que aquele personagem acha sobre aquele outro ou qual que é a relação dele e com isso você vai tendo uma visão multidimensional de um personagem em relação ao outro e começa a ver aquelas coisas aparece aquela coisa do como uma pessoa se vê e como os outros veem aquela pessoa é importante isso também na construção do personagem né exatamente e outra coisa importante para protagonista né protagonista tem que agir tem que correr atrás tem que fazer tem que caçar confusão eu estou assistindo uma série eu estou no episódio 5 e ela está sensacional eu já tinha lido a graphic novel que é o Lock and Key Lock and Key está na Netflix saiu agora estou curtindo pra caramba estou no episódio 5 não sei se eu vou decepcionar depois né mas estou curtindo pra caramba e eu estava comentando com a minha esposa hoje que o a série tem um personagem criança tem uma criança tem um menino eu acho que ele tem uns 10 anos uma coisa assim e fazer personagem menino é difícil pra caramba cara porque eles acabam ficando chato paderel então você tem que ter muito amanhã para fazer personagem criança mas esse personagem criança do Lock and Key ele tem uma vantagem ele tem algo pro lado dele ele caça confusão ele não fica quieto entendeu ele não fica assim ai será que eu vou fazer isso ai não sei eu não quero não ele vai atrás ele vai atrás ele ele está com medo mas ele ele segue ele vai eu não vou dar spoiler porque a série está muito recente mas ele vai fuçando os trem e vai entrando na confusão toda sacou e a história vai andando por causa disso então você está fazendo protagonista pelo amor de Deus se o seu protagonista é morrimento ai não sei não sei o que que isso seja apenas até dar o evento excitador até sei lá a mãe dele morre na frente dele ai ele começa a fazer alguma coisa entendeu se é o protagonista ele tem que fazer coisa ele tem que se mexer ele tem que mover e se ele não move por conta própria faça com que o mundo o cenário porque cenário é personagem também a gente vai falar disso depois o cenário está vivo faça que o cenário faça ele fazer coisa faça ele se mexer se ele é um cara preguiçoso não quer fazer nada ai você faça o cenário fazer ele a polícia chega e prende ele que ele está com as maconhas joga ele na cadeia na cadeia tem um cara que está afim de traçar ele lá e ele vai ter que fugir do cara você tem que fazer o seu protagonista fazer coisa se ele não fizer coisa o seu leitor fecha o livro joga o livro fora e vai ler outra coisa ou vai assistir Netflix exatamente o protagonista tem que se mexer e é mexendo que você mostra quem é o cara né voltando na descrição de personalidade se o seu protagonista é mentiroso mostre ele mentindo ele tem que mentir não fala que ele é mentiroso faça ele mentir aí o seu leitor vai ver que ele é mentiroso que é muito mais importante se o seu protagonista é feio não precisa falar que ele é feio simplesmente fala assim oi gente credo você é feio pra caralho todo mundo sai correndo o outro vomita oi gente o outro vomita pronto não precisa falar da aparência do cara o cara chegou e uma pessoa vomitou porque viu o cara o cara deu a ser horrendo entendeu é muito mais forte você pega o seu leitor e ele não larga o livro porque ele está dentro da história né se o seu isso é muito clássico em romance de fantasia né principalmente quando tem Gary Stu Gary Stu e Mary Sue né Mary Sue é o bônus player character é aquela é aquela personagem feminina e masculina quando é masculina é Gary Stu que é um avatar do escritor melhorado né e ele e ele tem todas as qualidades do mundo e ele não tem nenhum defeito e o defeito dele é que ele é perfeito demais né ou então o defeito dele é que ele não sabe lidar com a paixão que ele levanta nas pessoas né então né Mary Sue e Gary Stu tem jeito de fazer Mary Sue e Gary Stu funcionar em escrita mas são técnicas de escritor que tem mais a manha ele cria um Mary Sue uma Mary Sue e um Gary Sue mas justamente pra fazer uma crítica a esse tipo de personagem né então não faça não crie esse tipo de personagem ele dá muita raiva principalmente pra leitor mais veterano tipo eu eu odeio o personagem fodão odeio o personagem fodão ele tem que ser o vilão se ele é fodão ele tem que ser o vilão ele não pode ser o herói o herói tem que ser fodido desculpe aí a linguagem mas ele tem que ser ele tem que sofrer entendeu ele tem que ser limitado quanto mais limitado melhor quanto mais coisa der errado pra ele eventos terríveis melhor ainda o personagem tem que sofrer o protagonista ele tem que comer o pão que o diabo amassou tem que ser por aí agora uma coisa interessante se a gente pensar numa história e na função do protagonista nessa história como aquele que vai carregar a história nas costas né exatamente e através das ações dele a cada passo dele cada decisão a história evolui a gente tem que ver que a história ela não deve ser construída com um ritmo igual ao longo dela inteira você tem que guardar o melhor pro final então você começa normalmente o começo você pode começar direto na ação ter um começo de ação mas é normal você vê mais comum essa estrutura um começo mais lento acontece alguma coisa e vai havendo uma série de conflitos e ele vai e é interessante que naquele motivador que você criou nos desejos dele isso dirige a história então ele está buscando uma coisa nessa busca cada uma das ações até chegar na melhor parte da história que é o clímax então é interessante pensar assim estou criando meu protagonista mas como é que vai ser ao longo da história o que ele faz no começo e o que ele faz no final pensando no que o melhor da sua história tem que estar no final porém porém aí eu vou dar uma dica do John Trude que isso é uma coisa nova que o John Trude ele é contra a divisão de três atos ele tem uma outra visão de história e é cara é sensacional essa visão da história dele que é o seguinte ele fala que os três atos é interessante mas é limitante e faz com que as histórias quando mal feitas mal construídas elas fiquem com uma barriga gigante no meio e que é um problema que é o famoso problema do segundo ato então ele fala o seguinte que é melhor você pensar na sua história como mini histórias interligadas até você fechar o arco do seu personagem entendeu então tem o círculo narrativo que é quando você tira o personagem da zona de conforto ele vai caçar alguma coisa ele consegue essa coisa mas paga um preço ele volta pro estágio inicial mas agora com essa coisa modificado mudado porque ele pegou essa coisa essa mudança gera uma nova motivação que lança então são esses círculos narrativos que você vai fazer na sua história né a segunda coisa é que uma história bem construída bem feita ela tem vários clímaxes porque você tem o clímax psicológico emocional do lance emocional do protagonista você tem o clímax do conflito externo dele com o vilão você tem o clímax do vilão que vem antes do clímax do protagonista numa história tradicional entendeu você tem aquele momento que o vilão vence é o clímax do vilão e tem que ser fodido ó desculpe de novo tem que ser muito forte esse clímax porque quando o vilão tem o clímax dele ele joga o protagonista na pior situação possível da história que vai proporcionar o protagonista pro seu clímax frente ao vilão depois então o vilão também tem que ter o clímax então tem uma é melhor você pensar exatamente melhor você pensar na sua história se você pensar naquela figura do yin yang chinês uma coisa complementa a outra vai complementar o desenho aquilo lá é bem isso e se você tem mais personagens coadjuvantes às vezes você tem uma história com vários protagonistas que não são coadjuvantes são protagonistas são por exemplo o game of thrones tem vários protagonistas que eles tem as suas histórias e eles são protagonistas das suas histórias então ainda tem as histórias desses caras então a dica pra você não endoidar muito o cabeção é pensar que cada cena é uma mini história então cada cena tem que funcionar tem que funcionar você tem que dar o máximo então por exemplo você está numa romance de fantasia e romance de fantasia né tradicional de aventura o seu protagonista vai entrar em rascadas cada enrascada tem que ser uma história com um clímax violento e o leitor tem que achar que o seu protagonista não vai escapar dessa enrascada não vai escapar ileso seja fisicamente ou melhor psicologicamente toda cena tem que valer a pena isso eu falo pra todos os meus clientes de leitura crítica toda cena tem que valer a pena toda cena tem que mudar o protagonista um pouco ele não pode entrar num combate sair de um combate vamos dizer assim vamos falar em termos de RPG e tal zerado ele tem que mudar ele tem que aprender alguma coisa com aquele combate aquilo tem que valer alguma coisa na jornada interna dele se não corta esse combate não vale a pena sumariza aí ele entrou lá bateu e todo mundo saiu não precisa gastar o tempo do leitor e o seu tempo de escritor pra construir uma cena se o seu protagonista não vai mudar com essa cena a cena tem que valer a pena estude os mestres estude quem você achar que é fera né Kurt Vonnegut estuda as cenas do primeiro livro do Game of Thrones que pra mim é o o melhor né da saga muito bem escrito primeiro livro estuda cada cena você vai ver que cada cena tem um uma coisinha que o protagonista aprende e vai juntar com outra coisa que ele vai aprender na cena seguinte com outra coisa ou uma cena vai revelar algo da trama então toda cena do seu do seu protagonista tem que valer a pena ela tem que o pessoal fala assim ela tem que sustentar ela tem que justificar melhor ela tem que justificar a sua presença na sua história então não pode ter ser um exemplo de cena descartável ah eu faço a primeira cena da minha história de fantasia é pra eu mostrar como meu personagem luta bem essa é uma cena descartável porque lutar bem lutar mal não é o que vai fazer o seu leitor ler ninguém lê o Witcher porque ele luta bem e mata monstro o pessoal lê o Witcher porque o Witcher é um personagem sofrido pra caramba tudo dá errado pra ele ele gosta de uma mulher que é complicada demais que a Jennifer é nossa senhora nossa pra tomar cachaça com a Jennifer porque ela quer uma coisa uma hora outra 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 ela quer outra coisa né ele é sofrido o povo cospe nele ele é genie né joga pedra no Witcher joga pedra onde ele entra você é monstro vai embora daqui seu desgraçado é isso é que chama o leitor não é porque ele luta ele luta legal isso é legal né isso é é o chocolate mas a sustança mesmo a nutrição é o drama interior do Witcher quando você escritor iniciante descobre esse segredo do motor eu chamo de motor emocional na hora que você descobre o segredo do motor emocional a sua escrita muda de figura porque aí você começa a construir o seu personagem de dentro pra fora enquanto antes você construía de fora pra dentro você ah eu quero um personagem que bate monstro que mata monstro não sei o que quando você constrói de dentro pra fora é diferente agora eu vou dar uma dica aqui do Witcher porque eu adoro Witcher e tudo conheço muito do escritor né o escritor polonês doidão chapadão vou pegar aqui o nome dele que eu esqueci o nome dele é Witcher author vou contar uma coisinha dele eu acho bem legal vocês vão ver Andrzej Sapkowski Andrzej Sapkowski não sei como é que fala a minha esposa fala polonês eu podia perguntar pra ela Andrzej Sapkowski mas é opa caiu Oi caiu caiu beleza e aí retoma isso vamos deixa eu retomar aqui só pra ver aqui já voltou lá no ABS não é só pra completar é só pra completar do do Andrzej então eu não sei até que ponto gravou e tal só só pra falar do Witcher do Witcher que o Witcher tá na moda né é bom um dois então sobre esse o lance do motor emocional né seu protagonista tem que ter um motor emocional ele tem que ter um drama interno ele tem que ter um drama existencial né que é isso é que vai atrair o leitor é isso que vai cativar o leitor então no caso do Witcher né o Witcher é a genie todo mundo odeia ele porque ele é meio monstro e tal ele é mutante né e tudo olha só que interessante é isso é a minha teoria o Witcher é um livro polonês é um personagem que foi criado dentro lá do folclore da Polônia a Polônia é um país que tem uma história muito complicada né ele tem uma história muito complicada ele ele a Polônia é um país que tá entre duas grandes potências tá entre a Alemanha e tá entre a Rússia e sempre teve no corredor ali de grandes impérios então toda hora a Polônia é invadida e dominada durante a história da Polônia então os poloneses eles têm essa 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 experiência do renegado daquele que é do párea entendeu eles têm isso muito na cultura polonesa né isso é a minha esposa que conhece muito de Polônia então ela tava me explicando isso e como o Witcher parece que é o espírito da Polônia entendeu uma pessoa que que tem até uma índole tem uma índole boa que ele quer ajudar os outros mas que ele não é aceito né ele não é aceito por pela por causa da natureza dele né e é um personagem que ele tá entre os monstros e os humanos e ele não é aceito nem pelos monstros nem pelos humanos é o híbrido né aquela coisa que a Polônia tá ali entre duas grandes potências e não sabe pra que lado que vai ela já foi comunista né depois se libertou e tal e é interessante então é tá criando o protagonista crie ele com um conflito interno crie ele com esse motor emocional eu queria comentar um pouquinho a respeito do um outro foco né o processo de criação em si pro escritor a gente falou assim das características externas e como tem que funcionar na história é o personagem inserido na história né mas o processo assim ah agora você é escritor eu vou fazer isso vou começar agora né que elementos internos que estão dentro de você que você tem pra usar que podem ser interessantes pra concretizar essas coisas que a gente tá falando então assim toda vez que você vai criar qualquer personagem seja protagonista ou não você vai trabalhar com três três características que todos nós temos é a observação sua capacidade de observação a imaginação e a intuição então como é que é isso observação é de onde que você vai tirar os elementos pra construir aquele personagem mesmo quando você tá fazendo um esse exercício de da entrevista etc eu vejo que às vezes a gente tem que pensar nisso como momentos de meditação uma das tarefas do escritor é fazer uma espécie de meditação ali no seu momento criativo às vezes é pensar mesmo eu vou meditar eu vou pensar sobre isso e sobre personagem então eu tô criando esse personagem aqui então aí a observação serve pra você lembrar de tudo que você já viu das pessoas próximas alguma característica de alguém na sua família ou algum amigo ou qualquer coisa que você já viu no mundo na sua comunidade então é da observação que você vai tirar essas coisas você vê um cara por exemplo eu tinha um um porteiro no prédio que eu morei um tempo atrás que ele era muito gente boa e ele tinha um jeito muito peculiar de falar e era intrigante assim porque a gente ficava assim procurando entender o que ele tava falando ele falava muito rápido e tal então assim às vezes isso já me deu inspiração pra fazer um personagem que tinha essa característica de falar rápido e tal e o pessoal no fim das contas não sabia direito interpretava errado o que tinha sido dito né e enfim isso vem da observação você observa quer dizer pra você chegar na ficção você vai sempre partir do mundo real e a sua sua qualidade que vai servir de base pra isso é a observação né em segundo lugar é a imaginação você vai você tem que extrapolar a observação pra imaginar uma situação diferente é trazer como eu disse essa ideia lá do do porteiro que falava de pressa pra dentro da sua história seria legal vai se encaixar com um personagem como é que você faz isso né e aí imaginar daí você abre imaginação é talvez a habilidade central é o que você mais tem que desenvolver e vai fazer se não tá vindo você para mais medita mais leia mais leia mais pessoal fala assim eu tenho dificuldade de imaginar você tá lendo você lê tem que ler sempre escritor é o workout do escritor é o crossfit do escritor tem que tá lendo sempre porque você tá estimulando a sua imaginação a leitura aquilo que a gente citou lá que eu citei do rádio que você imagina o que tá no rádio o livro grande maioria dos livros e os livros bem escritos eles te dão essa imagem da imaginação o leitor vai completar um tanto de coisa na cabeça dele porque a descrição é um pedaço o resto vem na sua cabeça né então o tempo todo você tá e a intuição como é que ela vem assim pelo menos eu vejo a gente esbarra de novo naquele assunto do estilo de escrita preferido do escritor se ele vai criando conforme vai se ele é um improvisador ou aquela metáfora do jardineiro os jardins vai crescendo você vai cuidando do jardim enquanto ele tá crescendo ou se você é um arquiteto planejador planeja tudo antes tem hora que por mais que você planeje é na hora da escrita que tá acontecendo que você vai usar a sua intuição pra fazer amarrar aquele monte de coisa que você fez você escreveu lá já até esqueceu escreveu a sua entrevista de personagem a sua ficha as anotações que você fez elas ficam não ficam o tempo todo na sua cara assim né você troca de tela ela fica escondida e aí você vai usar a intuição pra colocar aquilo na história e depois faz aquele processo que a gente falou da revisão você vê o que foi aparecendo ali isso fica isso sai então isso tudo do ponto de vista do processo pro escritor né e a história é rei a história é rei eu costumo falar o seguinte a história é rei o que muito o que acontece muito comigo eu crio os personagens faço a bíblia de personagens e começo a escrever história e aí os personagens vão mudando não tem problema seus personagens eles devem mudar eles tem que mudar se eles não estão mudando com a sua história então você tem que trabalhar mais essa história senão os personagens estão aqueles bonequinhos ali e eles não estão não estão se transformando com a história então não esquenta ah tio Nitro eu fiz lá eu fiz meu personagem todo bonitinho com o passado e tudo comecei a escrever ele começou a mudar ótimo quem manda é a história porque no final o leitor não quer saber se você tem uma bíblia de personagem maravilhosa com o passado dos personagens com foto dos personagens com a cor favorita dos personagens não ele quer que a história seja boa ele quer curtir uma história né e o que mais acontece quando a gente começa a escrever pra valer é o seguinte você escreve background você escreve né a gente trabalha com fantasia então você escreve o passado de um de uma tribo você cria uma cultura você cria um monte de coisa pra três palavras no seu livro pra um parágrafo só pra você criar uma ambientação pra uma cena que é curtinha isso acontece e isso é bom que aconteça porque o que importa é a história lembra sempre disso o leitor não quer saber de nada que não tenha a ver com a história não quer saber lá da moda da bezerra se o cara gosta de vestir de preto não ele quer saber só o que importa pra história né e agora pra gente terminar quais são os protagonistas não fala um protagonista que você considera é eu já falei lá do Breaking Bad então ficou o meu é o Walter White fala pra gente né Carlos um protagonista que você acha que é um exemplo assim pro pessoal pegar de modelo assim né ó esse é um protagonista bem construído bem feito legal fera né tá tudo certo aqui estudem né pra você aprender as técnicas eu tô com dificuldade porque assim de pegar uma figura dessas universais conhecidas e que é um ótimo exemplo porque a gente acaba recorrendo a série a filme né isso eu na verdade eu tô na minha mente aqui um personagem ninguém vai conhecer ele é meio obscuro né assim do Joe Abercombri daquela série o poder da espada sabe trilogia da primeira lei eu acho que chama primeira lei exatamente trilogia da primeira lei está à venda aqui no Brasil então fica também como a nossa dica de leitura essa dica de leitura trilogia da primeira lei essa série é muito legal ela quebra muitos clichês da fantasia né e ela tem uma dupla de personagens o protagonista que é o Logan nove dedos aí vem a questão do nome que a gente falou lá no início o nome dele tem uma alcunha esse dedo ele perdeu faz parte da história perdeu num momento importante isso então tem esse personagem ele é muito interessante tem um arco que é a desconstrução do Joe Abercrombri do Conan né é o Conan é tipo um anti-Conan né esse cara ele é fortão ele luta e tal mas ele na verdade na verdade o Logan porque o Logan pra entender ele como anti-Conan é o seguinte que ele tem todo aquele porte do Conan ele é enorme ele é um bárbaro do norte e tal mas as aventuras dele ao invés de dar alegria pra ele mulheres cerveja ouro as aventuras dele vão julgando ele em situações cada vez mais horrendas e depressivas e realistas e tipo assim a vida dele é uma desgraça atrás da outra justamente porque ele é uma pessoa violenta extremamente violenta e que perde o controle então por isso que ele é um anti-Conan só que é eu não considero ele tanto anti-Conan ele é o anti-Conan dos quadrinhos mas se você lê a literatura do Conan sim é diferente é diferente principalmente nos últimos livros do Conan no romance do Conan dele que é A Hora do Dragão se não me engano é Hour of the Dragon eu acho que é você tem um Conan já meio deprimido também assim ele quando sai daquela das aventuras ele bebe ele já tem um monte de fantasma por causa da vida violenta que ele vive então isso é mais uma dica mais uma sugestão pro pessoal se você gosta de um gênero literário vá nas origens você vai descobrir muita coisa interessante você acha assim ah mas é muito antigo não vai nas origens porque nas origens você vai descobrir muita coisa legal porque esses caras estavam escrevendo numa época eles não consideravam o que eles escreviam que o que eles estavam escrevendo era fantasia ele era história então eles usavam as técnicas normais dos romancistas da época e aí você vai tem um outro personagem que também aparece nessa história é um inquisidor o Sandy Glockta que é um personagem também muito memorável interessante porque ele tem um passado terrível ele foi pra guerra ficou mutilado e aí ele vai tipo fazer um trabalho ele vai tipo vir um funcionário público ele vai ser um interrogador e tal só que ele é sofrido aquela dor que ele sempre sente o tempo todo ele vai passando aquilo pra história pros personagens e ele tem um arco também na história essa história ela é é fantástico ele pra mim é o melhor é o melhor personagem dele é o melhor personagem dessa série ele é realmente fantástico então pro pessoal aí que escreve fantasia olha só o Glockta é o protagonista de uma trilogia de fantasia épica daquelas de aventura e o cara é quase paraplégicos o cara é todo ele foi o maior espadachim do mundo ele era um cara temido e fera e aí acontece coisas acontece uma coisa com ele e ele fica todo podre ele é todo podre ele é todo todo assim travado todo entendeu ele é muito mais limitado que o Tyrion por exemplo o Tyrion ele é um anão mas ele anda e tal o Glockta ele sente dor todo dia o tempo todo e é um personagem sensacional você fica fascinado com ele então é um exemplo se você tem tem é o vício de criar personagens fodões que bonitões ou sei o que leia a trilogia você vai ler o Glockta você vai falar assim nossa eu quero fazer um Glockta para mim eu quero fazer um cara tipo Glockta exatamente esse personagem é sensacional então jóia então fica aí o Logan Nine Fingers e o Glockta e os outros tem só cada personagem a turma do Logan é legal demais a turma dos bárbaros a turma dos mercenários que anda com ele aquilo me influenciou totalmente eu eu comecei a escrever totalmente diferente depois que eu li aqueles livros é não é é sensacional é o Marca eu quando eu estava escrevendo o Marca eu comecei o Marca e eu estava eu estava alucinado com o George Martin né e o George Martin me fez voltar nos anos 70 70 e ler a galera do da Sword and Sorcery da Espada e Feitiçaria os mestres os caras que influenciaram aí eu descobri o Carl Wagner que é que é sensacional que é brutal e tudo aí aí que eu descobri nessa época a existência de um gênero literário que é que é o que eu me considero que eu adoro que é o Grim Fantasy né tem o Grim Fantasy que é o Joe Abercrombie e tem um tem um pior ainda é o Grim Dark o Profônio está horrível e tem um que é pior ainda que é o Grim Dark exatamente e aí e aí tem a trilogia Prince of Nothing aí já tem uma galera que até mais às vezes até um pouco exagerado demais mas que é o bicho pega né e e é bom demais então fica aí a dica gente trilogia da primeira lei Joe Abercrombie né leiam todos muito bom beleza e aí nós ficamos por aqui hoje é aqui no EscritaCast vamos terminar aqui por hoje e é muito obrigado Carlos obrigado Nilton obrigado pessoal é comentem aí vejam se vocês têm alguma dúvida quer falar mais sobre eu acho que tem uma coisa legal de vocês complementarem o podcast isso no seu comentário é complementar uma informação aí o outro ouvinte também vai lá e vai falar alguma coisa isso é uma coisa bacana que aparece eu tenho observado que nos podcasts por aí é tipo a segunda parte são os comentários legal não comentem mesmo que é muito legal comentem mandem pra gente temas e até o próximo EscritaCast até até mais E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma